Fala galera, beleza? Olha, eu vim aqui rapidinho aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que esse vídeo aqui eu estou repostando ele Foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, só que o YouTube restringiu ele e aí eu editei o vídeo, fiz alguns cortes e aí tô postando ele novamente Se você já assistiu, por gentileza, por favor, desconsidera, se você não vê ainda, confira e comenta o que foi que você achou Fica com o vídeo aí Vem cá, 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 Oxi O que foi, Zé, o que foi? Ô, Silvirim, é o seguinte, tu é a fim de ganhar um negocinho, tá aí? Ganhar o quê? Um negocinho, ó Ah, ó, assim, um dinheiro, né, que tu faz, o negocinho foi meio estranho Tá, Vigão? Sim, então eu tô, quem é que não gosta de dinheirinho fácil, não? Pronto, o seguinte é isso, escute só, viu? Ué, João, tá me devendo um dinheiro, sabe? E até hoje ele não me pagou Rapaz, o João, é? É, João Tu sabe que ele gosta de passar as pernas na pessoa, Vem cá, ele não é bom pagador, não Vem cá, Vem cá, eu não sei não, mas o seguinte é esse Tu sabe que comigo o negócio é diferente, né? É Então, ué, eu quero que tu vá lá cobrar ele Mas tu manda um recadinho, ó Diz que se ele não pagar hoje, amanhã ele é um cava morto É pra eu dizer, desse jeitinho que tu tá falando? Desse jeitinho Aí eu vou ganhar quanto pra cobrar esse dinheiro pra tu? Meu amigo, você vai ganhar 100 contas 100 contas pra cobrar ele, só pra cobrar? Cobre o dinheiro e é 100 contas seu, homem Oxe, pode deixar, pode deixar que eu vou fazer esse agora, rapaz Eu vou chegar lá brabo, brabo, dizer que se tu não leva pra... Isso, não, eu vou lá agora, vamos embora Passa embora, vai Pronto Ah, ah É, João É, João É, Severino E aí, tudo bom, cara? Tudo bem, por aí? Então, eu vim aqui cobrar um dinheiro aí do Zé Trombeta que tu tá devendo pra ele, sabe? Tu trabalha pro Trombeta? É, pô, tô trabalhando pra ele agora, eu vim cobrar o dinheiro aí que tu tá devendo pra ele aí Então, nesse caso, eu pago amanhã É, oxe, 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 bota aí Tu tá me achando cara de besta, né? Eu dei uma viagem dentro de um negócio de pagar amanhã Que o menino é assim não, rapaz Você vai pagar esse dinheiro aí agora, bora logo, paga logo Tá, 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 e quanto é que eu tô devendo? 3.500 contas 3.500 contas? 3.500 contas Ah, com a mulete eu quebrei o quê, hein? Ah, não sei, foi ele que mandou eu cobrar, sabe como é que é o negócio dos juros aí, né? Tá devendo pro carro, agora paga logo Ele falou que se tu não pagar, tu era um homem morto Ele falou isso? Falou isso, com essa vida Com essas palavras? Com essas palavras, tu é um homem morto, então ele mandou eu vir aqui pra cobrar Eu só tô fazendo o meu serviço Vou tu pagar Tá bom, tá bom, vamos fazer o seguinte? Eu vou sair pra vender minha moto A mais tarde você volta e pega o dinheiro Oxe, Dai, tu tá tirando o outro da minha cara Não, é sério E se eu derdi as perdidas nisso aí mesmo? Não, não vai dar não Não vai pagar mesmo, né? Vou pagar, vou pagar Olha, então eu vou cobrar Pode avisar a trombeta aí que eu vou pagar Sou de brincadeira, não, se eu não pagar eu vou dar na sua cara Eu já disse que eu vou pagar, rapaz Eu tô esperando mesmo aí Ah, vai, vai, vai Pois não Opa, tudo bom? Tudo Eu queria falar com teu marido aí, o João, cadê? Olha, meu marido saiu logo cedo e ainda não voltou Ah, ele saiu, foi? Sim Não voltou ainda? Não Hummm Olha, eu tô achando que ele fugiu, viu? Mas fugiu por quê? Ué, fugiu, ele tá devendo o dinheiro pro Zé Trombeta Eu mando eu vir cobrar pra eu passar aqui pra pegar o dinheiro e aí ele não tá Não tô acreditando que ele tá devendo pro Zé Trombeta, não Pois tá, não te falou, não É, pois tá devendo pro Zé Trombeta, ó, eu acho bom ele pagar, viu? Quanto é que ele tá devendo? Três mil e quinhentos contos Isso tudo? Isso tudo E o Zé Trombeta tá virado no tetelto Se ele não pagar ele vai ser um homem morto, viu? Olha, espere um pouco Daqui a pouco meu marido tá chegando Oxe, titola Tu tá pensando que eu tenho que ter todo o tempo do mundo, é? Eu sou um homem muito ocupado Tenho muitas coisas pra fazer Vou esperar nada, não Eu vou agora dizer pro Zé Trombeta Olha, teu marido não sei não Isso vai ser um homem morto Eu não tô nem aí nisso Espere, espere Assim, você gostou de mim? Oi? Se eu gostei da senhora? Então, né? A senhora é muito aceitosa, muito bonita, né? Então, assim, ó Se a gente coisar Oi? Como assim coisar? Coisar Molar o biscoito, afogar o ganso Aí você consegue mais um tempinho Pro meu marido poder resolver a dívida? Ah, assim, né? Eu gostei da senhora Achei muito aceitosa Eu posso conseguir mais um tempinho lá Inventar uma desculpa, né? Lá pro Zé Trombeta e tudo mais Eu posso ir Então, moto, mole Tudo certo? Tudo certo? Já vai ser agora Eu tô indo agorinha falar com o Zé Trombeta, tá? E pode deixar que eu vou conseguir mais tempo aí Tudo, viu? Vai e consiga mais tempo, viu? Pode deixar, pode deixar, viu? Muito, muito obrigado aí E se lembra de uma coisa Não aconteceu nada aqui Tá bom? Boca desse rio Não falo nada pra ninguém Então, obrigado, viu? Então, vai lá Pode deixar que eu... Pera Certo Ai, meu Deus O que eu não faço pelo meu marido? Eita, rapaquinha Eu peguei mesmo a mulher do João, rapaz E eu vou dizer o que pro Zé Trombeiro? Ah, eu vou dizer que amanhã Eu volto aqui pra pegar o dinheiro Aí vai ter tempo É o tempo que o rapaz lá consegue a grana É isso que eu vou dizer pra ele Oxe, Severino Tá indo pra onde? Opa, João E aí, tudo bom, cara? Tá, tudo bem Eu vim aí na tua casa Mas eu chamei, chamei Não saiu ninguém E minha mulher não tá em casa, não? Acho que não tá, não Por isso que eu chamei, chamei Eu gritei Mas ninguém saiu, rapaz Então, acho que ela foi na casa da mãe dela Só pode, só pode É, eu acho também que ela foi lá Tenho quase certeza Aproveitar que você tá aqui, Severino Tá aqui o dinheiro aqui, ó Foi isso que eu vi Eu vim comprar o dinheiro Tem 3.500 aqui? Pode conferir 3.500 Oxe, vou conferir não Não carece confiar nada disso não, rapaz Eu confio em você aí Isso é o homem de caramba Lembre-se de falar com o Zé Trombeta Pra arriscar o meu nome lá Do caderninho dele, viu? Oxe, pode deixar que eu tô indo agora Lá falar com ele, rapaz Pode confiar em mim, rapaz Tô confiando Oxe, confiei, rapaz Pode confiar que eu vou dizer direitinho Lá pro Zé Trombeta, rapaz Eita, que emprego bom, rapaz Peguei a mulher do cara Ainda vou ganhar uma graninha lá Bom demais isso Sim, menino Oxe, tá aí, Zé, cara? Nem deixou eu, né? Tá na sala esperando Tá aqui, ó Teu dinheiro aí, ó Gosta assim Ele pagou de vezinho, né? Pagou, pagou Não tem bronca, não Negócio Tá tudo certinho Pode confiar Tá aqui sua comissão, viu? Tá aqui, obrigado Mas só cê, me dá uma coisinha aí Tá bom, tá bom Vai ter mais serviço Eu vou lhe chamar Ah, pode chamar, viu? Porque comigo é assim Eu cheguei lá, cobrei na tora Não tem bronca, não Pode chamar aí pro próximo, viu? Vai lá Rapaz, esse serviço é muito bom, rapaz Eu saí no lucro, eu saí no lucro Vai lá, vai lá Oxi, mulher Tu tá em casa, é? Tô sim É que o Severino falou Que veio aqui Chamou, chamou Mas não saiu ninguém E o que que o Severino queria? Era só cobrar uma dívida aí Mas já foi tudo resolvido já Olha, é o seguinte Eu escutei Ele chamou, chamou, chamou Mas eu não atendi Porque eu sozinha em casa, né? Não fica bem pra uma mulher casada Receber um homem desconhecido É verdade, meu amor Esse povo aqui é tudo fofoqueiro É incrível aqui o José Américo Incrível Mas e aí? E você já resolveu com o Severino? Já, foi tudo resolvido já Eu vendi minha moto e paguei a dívida Tá tudo ok Você pagou a dívida Com a venda da moto Hoje Hoje Ao Severino Ao Severino Epa, mania Ei, vou aqui tomar um banho Ah, Severino Então galera Então galera É isso aí Repostei o vídeo aqui novamente Como eu falei pra vocês no início do vídeo Com probleminhas com o YouTube Que restringiu o vídeo Então eu fiz algumas mudanças pequenininhas aí E tô aqui com ele Se você já assistiu Obrigado por ter assistido Se você não assistiu ainda Já peço a tua ajuda aí Deixando o teu like E compartilhando aí Esse vídeo aí Nos grupos do WhatsApp E do Facebook Tá? Me sigam no Instagram Tira o print aí De qualquer parte aí do vídeo Compartilha nos stories do Instagram Que eu vou repostar todos lá Então até o próximo vídeo Toda sexta-feira Às 19 horas Tem vídeo novo no canal Até lá Valeu! E aí 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 E aí